Salve minha família, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero agradecer a todos que estão deixando o like, se inscrevendo, comentando, vocês têm ajudado muito. Família, no vídeo de hoje eu trouxe aqui, atendendo a pedidos de, se eu não me engano, não sei se foi um inscrito ou uma inscrita, pediu para eu poder trazer Bobs. E hoje, ao abrir o meu aplicativo do iFood, apareceu para mim Bobs, gente, a primeira vez. E eu trouxe aqui, atendendo a esse pedido dela, ou dele eu não me lembro, trouxe aqui Bobs. E eu peguei um combo, um combo com esses lanches, tá bom? E antes de eu falar para vocês aqui, eu vou mandar os salves de hoje, tá? O primeiro salve vai para o GTR157, tamo junto. Charizard Gamer, um salve para você. JP7, tamo junto, mano, obrigado. Aron FF, tamo junto. Ariel Costa, tamo junto, Ariel. Gabriel Dalacqua, tamo junto. Malvado. Luiz Eduardo, tamo junto, Luiz Eduardo. E Hilary Martins, tamo junto, família. Aí, nos outros vídeos, eu vou mandando mais salves, tá bom, gente? Se eu não mandei para você, continue deixando, né? Igual eu já expliquei, meu tempo está um pouco encorrido, né? Mas, na medida do possível, eu vou tentar mandar salve para todo mundo. Fechado. E aqui também, eu trouxe a notinha aqui para eu falar para vocês o que é esses lanches aqui. Esse daqui, olha, é um tentador frango, esse é um cheeseburger tradicional e um cheddar australiano, tá bom, família? E aqui, olha, é franlitos e batata canoa. Fechado? O cheirinho tá bom. Nossa, gente, já tem anos que eu não como bobs. Nem lembro de sabor, nem nada. Mas é isso aí. E aqui, para acompanhar um suquinho de uva e, sem mais delongas, vamos comer. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse alimento. Que o Senhor, meu Deus, nunca nos deixe faltar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, esse lanche veio de longe. Veio de longe esse lanche, porque o bobs mais perto tá o quê? Tá a mais de 10 quilômetros daqui, uns 15 mais ou menos. Suquinho de uva é muito bom. Aqui, olha, é uma maionese temperada. O lanche veio meio bagunçado, porque... Acredito pela distância da viagem. Ah, vou usar essa tampinha aqui pra colocar ketchup e maionese. Aqui, gente, tá uma chuvinha tão gostosa. Tão gostosa que dá vontade de dormir o dia inteiro. Mas, daqui a pouco, tenho que ir trabalhar, né? Bora pra hamburgueria. Eu tô gravando esse vídeo cedo hoje. Não sei se a qualidade vai ficar tão boa, mas eu espero que vocês gostem. Oi, gente. Muitos de vocês estavam me zoando aí, né? Com relação ao vídeo anterior. De eu ter perguntado se Thanos era um super-herói. Gente, eu sou muito desligado desses negócios, tá? Eu perguntei porque eu já ouvi falar, né? Algum filme sobre Thanos. Algum filme de super-herói. Então, por isso que eu me associei, né? Mas aí, quem são os fãs aí? Me desculpa. Um empanadinho normal. Gostoso. Maionese muito saborosa. Gostoso. 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 Bem saboroso. Ah, e teve algumas pessoas perguntando também se ia ter vídeo de sede natal e eu pretendo sim fazer para vocês, tá gente? E eu não sei se eu vou conseguir postar três vídeos na semana que vem, mas nessa semana natalina aí com certeza vai ter um vídeo aí de ceia para vocês. Tchau. 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 Saboroso esse lanche de de frango, ó. Ó, sobrecoxa bem massinha. Esse é o australiano, ó, cheddar australiano. São duas carnes com cheddar e cebola. Saboroso. Gostei do cheddar deles. Gostei do cheddar. Gostei do cheddar. Gostei do cheddar. Não sei se é pelo fato de ser para entrega, a carne está um pouco seca, mas o cheddar dá uma molhadinha. Fica bom. Aquele supermercado. Gostei do cheddar. Acesse o nosso site www.mesmerism.info O que é isso? na família tem uma coisa também que gostaram de falar pra vocês, eu não sei se eu já falei é que nesse fim de ano, devido estar muito agarrado, com a hamburgueria também tenho que dedicar um tempo aqui pro canal eu não sei se esse restante de ano eu vou conseguir postar 3 vídeos pra vocês eu não sei se eu vou conseguir postar 3 vídeos pra vocês mas eu vou tentar, se não der, vão ser 2 então, eu vou olhar os dias certinhos mas eu sempre deixo todos os avisos lá no meu Instagram o link tá aqui na descrição pra vocês eu peço vocês que compreendam porque eu realmente tô um pouco agarrado de tempo e é isso aqui olha, o cheeseburger pão normal carne e quijo eu vou pôr um molinho por cima o único ruim do Bob's é que os lanches deles são muito simples, né? e caros não é como o Burger King, né? pra mim os... ó, pra vocês terem ideia os lanches que eu comprei que eu comprei por esse valor eu compraria tipo... sei lá um pouco mais de outras marcas né? que sairia mais satisfeito ou não sei porque tá esse valor se é só porque foi pelo aplicativo não sei mas tá muito saboroso eu gostei muito clássico me vem muita memória, gente porque meu primeiro emprego de carteira assinada foi exatamente no Bob's eu lembro que o nosso lanche lá, né? era exatamente isso aqui, olha cheeseburger com suco de uva isso é o que há há quase 12 anos atrás então vem muita coisa na memória muito bom lembrei exatamente que no estacionamento do shopping sentado assim numa calçada comento manso que de uva 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 E é isso minha família Estou satisfeito Eu não vou comer essas batatinhas Porque a minha intenção mesmo era o lanche Esse aqui é porque já acompanhava O franguinho está gostoso A batatinha que vem um pouquinho murcha Mas sensacional, muito saboroso os lanches Como eu disse para vocês, né? Tipo um flashback, né? Quando a gente leva o pensamento lá no passado Foi uma fase muito boa da minha vida Graças a Deus É esse meu primeiro emprego Não me arrependo E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Por favor, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E por favor, compartilhe esse vídeo Para o nosso canal continuar crescendo Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau, gente Fica todo mundo com Deus Um abraço Tchau, tchau